Eu amo você porque você me morde, mesmo eu dizendo que eu não quero que você me morde. Eu amo você porque você é uma das poucas pessoas que consegue me fazer rir. Eu amo você quando você ri. Eu amo você quando você come. Eu amo você quando você briga. Eu amo você porque você liga pra contar sobre o seu dia. Eu amo você porque você é minha melhor amiga. E sempre que acontece uma coisa boa comigo, você é a primeira pessoa que eu quero contar. Você pra mim é mais do que eu poderia pedir a Deus. É tudo que eu precisava. Com você eu me sinto amada, protegida, confiante pra fazer qualquer coisa. Amo o jeito que você ri de uma piada boba minha e fala que poucas pessoas conseguem te fazer rir assim. Amo cada partezinha que faz você ser assim. Lindo, maravilhoso, marido perfeito. Amo. Amo.